No ultimo video a gente descobriu que o universo teve 2 Big Bangs e que o ultimo foi causado pelo colapso de uma nave no Alpha Omega. E que desse ponto em diante muitas coisas aconteceram, criaturas foram criadas, predadores surgiram, o Galactus emergiu da sua nave e chegamos ao momento em que a terra surgiu com seus deuses antigos aparecendo. Hoje a gente vai continuar a cronologia marvel e descobrir o que rolou dali em diante. Bora? Eu sou o Marcio Júnior e esse aqui é o Projeto Inocente, espaço onde a gente conversa sobre livros, séries, filmes e HQs e chegou a hora então da gente continuar com a cronologia marvel. Vamo lá, rapidão pra não enrolar? Pois é, a Yggdrasil surgiu. A Yggdrasil é a árvore dos mundos que conecta diversos reinos que a gente conhece e diversas dimensões vizinhas. Ela basicamente é um campo de energia que mantém e conecta esses reinos e foi importantíssima pra criação dos deuses asgardianos que a gente bem conhece. Desse ponto em diante eles começam um ciclo que sempre se se encerra com o que a gente chama de Ragnarok. É um ciclo, então ele sempre se repete. Criação, Ragnarok, criação, Ragnarok. Alguns demonios começaram a andar ali na terra e o mais importante deles, que a gente chama de besta, que ele é portador do Nilismo, tava dentre eles. Por enquanto, nesse ponto, a importância dele não é muito grande, mas lá na frente vai ter bastante importância. Então decorem esse nome, a besta. Um celestial, que é chamado de O Progenitor, foi infectado pela Horda, que é uma infecção senciente. E devido a isso, justamente devido a isso, ele acaba colidindo com a terra e morre debaixo do gelo ártico. Ele vai ser o que a gente vai chamar nas futuras HQs de Celestial Zero. Ok? Respirou? Então antes da gente prosseguir e o ritmo acabar ficando mais frenético, vou te lembrar de deixar teu like no vídeo. Depois a gente vai dar tão atordoado e tanta informação que a gente vai esquecer. E então a gente vai prosseguir os fatos agora. Bora lá? Respirou? Já deixou seu like? Então vamos lá. Na galáxia Andrômeda, uma galáxia vizinha aqui da nossa, os Celestiais realizaram experimentos genéticos. Eu falei sobre isso, que eles realizam experimentos genéticos, no vídeo lá que eu deixei aqui no canal sobre os Celestiais, Eternos e Deviantes. Eles realizam experimentos genéticos em muitas raças na verdade. Eles fizeram isso em uma raça da galáxia Andrômeda e essa raça, que era meio reptiliana, deu origem ao que a gente vai chamar de Scruz, que são transmórfos, ou seja, eles podem mudar de forma. Beleza? Os Scruz são importantes sim em muitas, em muitas histórias ali da Marvel e a sua pegada meio guerreira ali vai ameaçar a terra no futuro. E os Nualli, que são alienígenas, vieram até a terra e criaram na região antarctica, daqui da terra mesmo, uma espécie de reserva florestal. Lá eles guardaram as formas de vida da época, o que incluía então os dinossauros. Enquanto a fauna e a flora evoluíam fora dali, essa reserva ficou sem evoluir, ficou intacta. O planeta Chandlar, uma raça meio humana, meio ave, que a gente chama de Shi'ar, começou a desenvolver uma cultura bastante puxada pra guerra. Eles acabaram construindo um grande império devido a isso. Naquela galáxia Andrômeda, que eu acabei de falar, no Império Chandar, percebendo o crescimento do Império Shi'ar, pessoa pegada meio puxada pra guerra ali, o povo de Chandar criou então a guarda espacial chamada Tropa Nova, que é comandada pela mente global, que é basicamente um computador senciente, contendo o conhecimento acumulado de todo o planeta Chandar. Lá no planeta Hala, na nuvem Maelani, que é uma raça muito antiga, muito antiga mesmo, com eons de idade, chamados de progenitores fizeram experimentos nos Cris primitivos e criaram Cris puros de pele azul e criaram uma tribo maior de selvagens de pele pálida, que mais tarde, agora mesmo que eu já vou falar, vai ter uma visita dos Skrull. E aí os Skrull vem, eles vão lá, eles oferecem então uma tecnologia aos Kree pálidos que eu acabei de falar, em troca de recursos planetários, eles testam as habilidades deles por fazê-los construir mais ou menos uma tecnologia avançada e adivinha onde essa tecnologia vai ser utilizada? Na lua terrestre. Essa área azul construída ficou inabitada por muito tempo a partir do momento em que os Kree se rebelaram contra os Skrull e devido a esse aproveitamento. Isso iniciou uma guerra dentre os 2 mundos que durou milênios. Vocês provavelmente conhecem essa guerra como guerra Kree e Skrull. Beleza? Tá, vamo lá! Os Celestiais enviaram a primeira horda deles pra terra pra realizar experimentos genéticos que deram origem aos Eternos, igual eu falei lá no vídeo, e aos Deviantes. Os Eternos são seres super avançados, seres super poderosos e os Deviantes tem uma afeição bem semelhante a demônios. Os Eternos passaram a ser governados ali pelo Eterno chamado Kronos e se isolaram na cidade de Olímpia protegendo a humanidade enquanto os Deviantes formaram o reino de Lemúria debaixo da terra. Mas lá na superfície, aqui na superfície a terra começou a ter protetores primitivos. O Odin, que é um deus osgardiano que a gente conhece, antes do fim do seu primeiro ciclo pelo Ragnarok, viajou pra terra e se juntou ao Agamotto. Esse nome te soa familiar? Pois é. Ele se juntou ao Agamotto, ao Pantera Negra, ao Motoqueiro Fantasma, a Lady Fênix e ao Estigma. Essa foi a primeira e a primitiva versão dos Vingadores. Os Kree começaram a modificar geneticamente algumas raças. Eles foram inspirados pelos celestiais e usavam essas raças como soldados. Um grupo especifico da raça humana, conhecida como Inumanos, se mudaram pra cidade e ilha de Atilan. Tuk, que é o primeiro descendente dos Inumanos, ele passou a viver dentre os meros mortais. E foi aqui que devido a reprodução do gene dele, devido a reprodução do Tuk, que o código genético dele, já que era muito peculiar, fez com que alguns humanos fossem capazes e suscetíveis a mutação genética que daria origem a quem? Aos mutantes! Pois é. Tão chegando lá. Os Plodex enviaram uma nave, uma bio nave, pra terra, e começaram a fazer experimentos. Um humano encontrou a nave, esse humano que encontrou a nave a gente vai chamar de Eshu. E-S-H-U. Ele foi cobaia pro desenvolvimento de uma evolução humana forçada. O processo de 30 mil anos foi bem osso pra ele e veio com que o Eshu criaça um corpo geneticamente perfeito. E ele acaba se autodenominando o mestre do mundo. Lembra do que Tom eu falei no vídeo anterior? Aquela criatura que surgiu ali com a terra, os deuses antigos, enfim, ele tinha pergaminhos. Então, os humanos encontraram esses pergaminhos e quando os humanos usaram esses pergaminhos, eles criaram o Varnay, que é o primeiro vampiro da marvel. Então, os Celestiais vieram aqui pra terra de novo com a segunda horda. Eles julgam os experimentos que eles fazem e eles chegaram à conclusão que os deviantes eram a raça fracassada do experimento deles. Então, os Celestiais criaram um cataclisma gigantesco, é até redundante, cataclisma gigantesco. Eles criaram esse cataclisma gigantesco que afundou a Lemúria e, dentre as ondas deles, desse cataclisma, fez com que o continente de Atlantis fosse parar no fundo do oceano. Pois é, poucos moradores de Atlantis, da antiga Atlantis, que estava ainda acima do nível do mar, poucos moradores de Atlantis sobreviveram devido a essa enchente, devido a esse cataclisma. E eles só sobreviveram, só conseguiram isso porque eles conseguiram adaptar o próprio corpo e passaram a ser capazes de respirar debaixo d'agua. Acho que foi bastante pra esse vídeo, não foi? Bastante conteúdo, fomos da criação da terra até o surgimento da raça de Atlantis, que é um evento importantíssimo ali, pras HQs, pros filmes também, obviamente. Foi bastante coisa, sempre bom lembrar da importância dos celestiais em muitos pontos da historia marvel, não vai acabar aqui. Por isso que o filme dos eternos da marvel, que vai provavelmente explicar a raça dos celestiais, vai explicar as interferencias dele, por isso que esse filme é muito importante também pra historia marvel, especialmente nos cinemas. Espero que esteja tudo claro aqui, mas se ficou alguma dúvida, não se sinta tímido, pode deixar os comentários aqui, eu não ligo de responder nenhum tipo de dúvida ou até mesmo alguma indicação, qualquer coisa que vocês queiram. A gente tem muito chão pela frente, mas vamos seguindo juntos que vai dar tudo certo. Eu espero que você já seja inscrito aqui, mas se você não é, estou te convidando pra ser e fazer parte desse espaço que eu chamo de projeto inocente, que é um espaço meu, é um espaço seu, é um espaço nosso. Ok? Mas também, se você não conhece o instagram do projeto inocente, me segue lá, é arroba projeto inocente, eu tenho certeza que você vai curtir, tem muito conteúdo da hora lá. Ok? Ativa o sininho também pra ter acesso aos próximos vídeos, e você recebe a notificação. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante o conteúdo aqui do projeto e a gente se vê então nos próximos vídeos. Até mais!